Boa noite, gente. Eu sou a Fernanda Contogia, editora da Companhia das Letras, e eu tive o grande prazer de editar o livro Que Faz a Diferença, de Fátima Zorzato, que é a grande estrela da noite hoje. Autora do Que Faz a Diferença, a Fátima é uma das headhunters mais prestigiadas do Brasil. Ela já entrevistou centenas, até milhares de executivos e, além de tudo, é uma grande empreendedora. Fundou suas empresas, em 2015 fundou a Inuai, uma boutique de executive search. E hoje, quem vai ter o prazer de conversar com a Fátima, fazer perguntas sobre o livro, falar sobre o livro, vai ser a Sandra Bott, diretora editorial do Núcleo de Jornalismo de Negócios da Editora Globo. Elas vão bater um papo sobre esse livro que fala sobre o que é ser um grande líder, porque a Fátima, durante tantos anos, entrevistou tanta gente e ela começou a perceber grandes características que esses líderes tinham e ela ficou com vontade de colocar isso tudo no papel para tentar ajudar tantas pessoas por aí, buscando entender quais são essas qualidades que a gente tem que ter para se tornar um grande líder e por que não um grande empreendedor. Então, eu passo a palavra à Sandra para falar um pouquinho também sobre o livro e depois elas vão bater um papo aí. Uma boa noite, bom papo e também queria muito agradecer a disponibilidade da Sandra, que tem, eu sei, que tem milhares de compromissos, então arrumou esse tempinho aqui para bater esse papo com a grande Fátima aí, para esse grande lançamento da Companhia das Letras, do seu portfólio e muito importante, a gente tem o link, tá, de todas as livrarias, a gente fez uma seleção, no link da live tem os links para onde o livro está à venda, então quem está aí nos vendo é só checar ali embaixo e dar um clique, tá bom? Um bom papo para vocês. Boa noite, Fernanda, muito obrigada pela apresentação, uma honra, um grande prazer estar aqui, eu que agradeço o convite da Companhia das Letras e vamos falar sobre o livro da Fátima e uma honra estar com a Fátima também com o livro aqui que ficou na minha cabeceira também aqui durante algumas noites, na verdade, vou confessar que eu li rapidinho, fui direto e depois eu voltei e deu vontade de ler muitos trechos de novo e eu acho que eu vou ainda ler outros trechos novamente porque tem muitas histórias muito inspiradoras e muitas referências também muito interessantes, né, e como a Fernanda bem colocou, né, assim, essa curiosidade que as pessoas têm, né, Fátima, que está bastante expressa, né, nessa capa, o que faz a diferença, as características e oportunidades que criam esse grande líder, né, e já que é uma live de literatura e de, né, da Companhia das Letras, de um livro, eu vou me permitir aqui começar com um trechinho, um mini trechinho, né, do seu livro, dando já um spoiler para quem está nesta noite conosco aqui, para emendar na minha primeira pergunta. Então, por favor, ouçam com atenção. A Fátima diz que as pessoas mais realizadas que ela conheceu, né, e aí colocando na primeira pessoa dela, né, as pessoas mais realizadas que conheci, não são as que guardam energia para viver de maneira comedida, mas aquelas que tomam iniciativa, saltam no escuro e assumem o compromisso de encontrar o seu lugar no mundo. Então, gostaria de começar com essa pergunta, Fátima. O que significa, aí, olha que medo, né, saltar no escuro para encontrar este lugar no mundo. Boa noite, obrigada, Sandra, de você ter aceito o convite de mediar aqui. É uma honra, eu acho que a gente não consegue fazer o lançamento presencial para abraçar todo mundo. Eu me sinto super bem acompanhada tendo você nisso, né? Pegando a tua primeira pergunta, o que a tradução disso é saltar no escuro, não é? Se jogar e fazer uma coisa louca, mas fazendo um resumo, me perguntam sempre quem é que tem mais sucesso, mais sorte. É quando você consegue estar mais acordado, mais atento e identificar as coisas que acontecem e que você deve testar. Eu falo que tem três tipos de pessoas. Tem as pessoas que elas não se arriscam, elas se guardam. E aí, muita coisa passa pela frente e ela acha que nunca é hora, que ela nunca está pronta. E, objetivamente, a gente nunca está pronto mesmo, é meio difícil isso. O segundo tipo são os que olham as oportunidades e avaliam risco-retorno. E o terceiro tipo é o que se joga completamente sem olhar. O que eu estou falando que dá certo é o segundo. Então, o que se joga no escuro, quando eu chamo no escuro, entre aspas, fazendo alguma avaliação de risco, mas você nunca tem a certeza absoluta de nada. Então, é uma coisa muito comum nas entrevistas que eu faço, nas pessoas que eu converso, quando contam, muitas vezes eles contam os convites que tiveram, daí você fala, e aí você foi? Ah, não, eu não fui. Você foi? Então, é esse quase, mas não foi. E tem muita gente que vai passando o tempo, ele fica lembrando, e se? Então, a gente não tem o tempo de rever e reescrever, mas tem o tempo de olhar, analisar e arbitrar. Então, quando eu falo, as pessoas que dão mais certo são aquelas que testam, aquelas que arriscam, aquelas que avaliam o custo-retorno e aprendem nessa experiência. Então, tem alguns passos que, na vida de todo mundo, que não dão totalmente certo. mas o que você aprende com isso, você carrega com você e ele vai dar certo na próxima. É isso que eu falo, que essas são as pessoas que acabam tendo menos coisas do que elas se arrependem de não ter feito, e mais aprendizagens das coisas que elas fizeram. E você se lembra, Fátima, de algum tipo de aprendizado, um tombo que você tenha dado aí na sua carreira, que você possa compartilhar, que se tornou depois um aprendizado que você levou para a vida? Olha, eu acho que tem um monte de coisas, eu estou pensando aqui o que eu podia dividir, né? Uma coisa que eu acho que eu posso dividir é, eu fui do conselho da Ansham, eu acho que eles queriam ter mulher, eu fui num começo, numa fase em que a Ansham estava passando por um momento super difícil, precisando de dinheiro, enfim, estava... E o conselho era em inglês, meu inglês era ok, mas eu morria de vergonha de falar com aquele monte de homem, CEO de empresa de todos maior do que eu, e eu, enfim, no fim do meu mandato, eu não fui, quer dizer, tinha um segundo ponto, que eles precisavam trazer três pessoas, eles trouxeram três CEOs, eu lembro até hoje, acho que era o da GM, o do Citibank e mais um, que significava muito mais faturamento, gente e tal, e o meu mandato não foi renovado, nunca tinha acontecido na minha vida isso, então, assim, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando o que eu devia ter feito, eu não devia nem ter entrado, porque aquilo, eu aprendi super, mas esse, por exemplo, é uma coisa que a gente fica falando, o que eu poderia ter feito, naquele momento agora, olhando hoje, eu devia nem nada, mas por muito tempo, isso foi uma coisa que me ecoou na cabeça, algumas coisas que eu vejo hoje, que eu até falo sempre, a gente, todo mundo faz exame médico, quando você vai jogar fora os exames médicos, você se olhar, você vai ver que tem muita coisa que está falando há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, do mesmo jeito, os 360, que as empresas fazem, que a gente tinha, então, tem muitos feedbacks, que a gente lê, e não olha, e não aproveita para desenvolvimento, então, eu fiz isso, nesses momentos de revisão, então, uma das coisas que eu aprendi com isso, eu falei, putz, quanta coisa, que quando você muda de lugar, dá para você rever e reescrever e acertar passos, então, quanta coisa que eu poderia ter melhorado, comportamento, de liderança, jeito, comunicação, eu falo, tem, você não muda o jeito de ser, mas, porque é como a lei da gravidade, ela volta, né, os seus comportamentos voltam, mas a cada vez, você pode ter um progresso físico, se você faz um esforço, então, os aprendizados, para mim, eles são, ou esse exemplo que eu falei, de uma experiência que, eu acho que foi a única que eu fiz, assim, e que realmente, sabe, que não foi uma coisa que eu tinha definido, e o aprendizado de como olhar, e aproveitar mais os feedbacks que a gente recebe, esse, para mim, é um segundo aprendizado super grande, de não ser reativo, de acolher essas críticas, assim, é um exercício. De acolher, de ouvir, às vezes você ouve, mas, no mês seguinte, ou dá-lhe seis meses, você esquece, é a tal da lei da gravidade, você tem que relembrar, você tem que abrir, você tem que ter, isso é autodesenvolvimento, como é que, assim, o que que teu, que coisas tuas que fazem alguma ação, sei lá, eu tenho, sou mais assertiva, então, o que que isso pode causar no outro, que cuidado que eu tenho que ter, então, é esse, isso são coisas que eu acho que você vai, eu sinto, óbvio, perfeito, eu acho que a gente não tem, mas eu sinto que você tem progressos físicos, que pode acontecer, se você preparar para ouvir a si mesmo, e ouvir o outro, esse é um, e é sempre, é sempre um desafio, né, ter essa audição qualificada, né, e decantar, e estar disposto, né, a encarar aí, né, os seus pontos de aperfeiçoamento, né, Fátima, mas sabe que aconteceu um fenômeno muito interessante, aqui, quando muita gente ficou sabendo que eu ia conversar com você, né, e aí começaram a me mandar algumas perguntas também, off the records, né, puxa, eu gostaria de saber, a Fátima, que incrível, né, ela só lida com o CEO, né, com o C-Level, com algumas das pessoas mais poderosas aí, do Brasil, o que significa para ela, veio muito isso, a liderança digital, né, a liderança nesse mundo pós-pandemia, né, em relação à liderança, por exemplo, se falava muito, né, se associavam algumas características por décadas, né, aí, ao líder, né, como o carisma, né, a fluência de, interpessoal, né, nos relacionamentos, né, e agora se fala muito mais, numa, em serenidade, em organização, né, você fala muito, né, no livro ali, né, discorre por vários autores, entre eles a Bene Brown, né, que ficou agora, nos últimos anos também, muito conhecida por falar da vulnerabilidade, quem é esse líder do futuro, Fátima, assim, que habilidades são essas que nós, né, todos os profissionais, tem que desenvolver para estarmos, de fato, inseridos nesse futuro do trabalho digital? Eu queria fazer duas divisões aí nisso, uma coisa é falar da pandemia, e uma coisa é falar de futuro, então, assim, só para, da pandemia, o que a gente viu, é assim, eu vi, no, a pandemia foi um evento que eu acho que assolou a vida, eu acho que deu e dá ainda medo, insegurança, e muita dor para quem teve perdas, e você vê muitas mudanças de, do que que é valor, do que que as pessoas têm, e do que que, dependendo das circunstâncias, é mudado. uma coisa que a gente viu, e no caso, no meu negócio, teve muita mudança de CEO em pandemia, teve muita gente que perdeu a mão, e que perdeu a mão no sentido de, não conseguiu ter o mesmo desempenho com brilho, frente a alguma situação de, de crise, ou de pressão, ou de incerteza, que foi isso, né? Mas por fatores emocionais, se os perderam a mão? Ou por fatores emocionais, ou por, por, não, cuidar das alavancas certas nos negócios, muita, ou, talvez, o que eu, seja mais correto eu falar, que muita coisa, que provavelmente, estava já indo não tão bem, foi acelerada, eu acho que talvez isso seja melhor. Agora, uma coisa que eu achava que isso iria interromper, diminuir o número de projetos, o número de mudanças, pelo contrário, o número de projetos que a gente acabou tendo no ano passado, e nesse ano, ele continua super alto, e a gente, o ponto era como fazer um processo digital, como você ter certeza, fazendo isso não presencial, e o segundo ponto, todo mundo, eu achava que as pessoas iam ficar com receio de fazer mudança, no começo, eu diria, nos dois, três primeiros meses isso aconteceu, hoje, depois disso, a gente entrou numa linha normal, alguns clientes quiseram fazer as últimas entrevistas presenciais, ou as últimas conversas, para, para antes do onboarding, e o ponto era como que essas pessoas iam fazer o onboarding, e iam conversar, porque não é mais como, como um CEO vai assumir uma empresa, como ele vai falar com todo mundo, como é que é, qual é o efeito do vídeo, não é a mesma coisa do presencial, essa é uma coisa que aconteceu, o que a gente vê muito forte, é que não basta, assim, na pandemia, o que ficou caracterizado, você falou um pouco, na vida normal, a gente é muito influenciada pela personalidade, a extroversão, a influência, o magnetismo, isto era uma coisa que você acaba envolvendo todo mundo, em pandemia e no mundo virtual, o que você acaba tendo, não é quem as pessoas são, mas como eles fazem, como eles levam, como eles organizam, então, muita gente, muitos líderes, a gente viu nas empresas, e nesse processo, muitos líderes que são mais estruturados, mais organizados, mais, às vezes, mais introspectivos, mas, o ponto é a produtividade, então, este, na pandemia, eu diria, o líder que emergiu, as empresas que acabaram emergindo, eu não estou falando tanto do primeiro líder, mas, das áreas, das áreas funcionais, isto, aquele que ouve, aquele que se preocupa com o outro, este foi o que acabou surfando mais, o líder do futuro, eu acho que continua pesando três coisas, uma coisa que eu acho que é a visão estratégica, que é a capacidade, não só de abaixar o nariz e resolver o problema, mas erguer o nariz, eu uso muito essa expressão, erguer o nariz para enxergar um pouco mais a distância, não resolver só as questões táticas, o curto prazo, mas olhar o que está acontecendo, o que está acontecendo no continente nosso, no mundo, e o que que ele pode, quer a empresa seja nacional, multinacional, o que que ele pode transferir de aprendizagem para isso, então, no nível de estratégia, eu acho que isso sempre aconteceu, só que a estratégia agora, ela tem um componente que ele tem que incluir inovação, disrupção, ele tem que incluir isso. O segundo ponto, é o ponto que eu chamo de behavior, que é o walk the talk, que é o que ele fala e o que ele faz, isso, eu acho que era do passado, é do presente, é do futuro, só que no futuro, ele vai ter que olhar, quando você fala walk the talk, e o que você faz, e o que você fala, o que que os teus liderados esperam também de você, porque no passado, era uma coisa muito mais top down, no presente, é uma coisa muito mais grupal, então, quanto que você é inclusivo, quanto que você consegue considerar o outro, quanto que você ouve, isso é uma, é a expectativa dos jovens, eles querem dar ideia, e eles, na verdade, assim, eles dão ideia, é muito interessante você fazer o uso de mentoria reversa, perguntar para o liderado o que ele acha, você tem descobertas incríveis, então, o segundo ponto é esse, o terceiro ponto, é o que eu chamo de emoção, então, como é que você se conecta, emoção, você pode chamar isso de empatia, você pode chamar isso de sensibilidade, você pode chamar, mas, é a, é o que faz as pessoas sentirem que você, os considera, que você ouve, que você sente, que você sabe, essas três coisas, eu acho que elas estão, o que, elas estão perpassando, elas continuarão no futuro, a grande diferença, é que os instrumentos que você tem, eles deixam de ser top-down, eles deixam de ser mundo físico, eles passam a ser inovação, você tem que, eu acho que, eu diria assim, o líder do futuro, ele tem que ter um nível de curiosidade maior do que antes, tudo passado, você tem que ter uma capacidade de estar buscando benchmarking, de ouvir maior, você tem que lembrar que você não vai saber de tudo, então, você tem que lembrar que você tem que ter braços, pernas e cabeças, no grupo, você tem que se completar, não tem mais, não dá para ter alguém que faça tudo da cabeça dele, então, esta é a grande diferença, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível, eu, a primeira recomendação que eu sempre falo é, ouvir, ouvir você mesmo e ouvir o outro, e conseguir identificar, assim, como é que você pode melhorar, como é que você pode completar a ideia, e como é que você pode usar, assim, objetivamente, é uma coisa muito antiga, que isso se repete, que é o tal de falar, todo mundo tem 24 horas igualzinho, o que você faz com ele, com as 24 horas, é que faz você, A Grande Diferença, né, Fátima, mas você, mas você falou aí, agora dos jovens, né, por exemplo, e sabe que, eu tenho escutado de muitos jovens, Fátima, que uma, muitas dúvidas, né, todos sempre tiveram muitas dúvidas, claro, né, na juventude, sobre qual carreira escolher, mas agora, né, com o aprofundamento dessa sociedade digital, eu tenho ouvido também, como ouvi de uma jovem, outro dia de 20 anos, dizendo, puxa, né, eu tenho tanta vontade de fazer história, de estudar história, mas o meu pai, a minha mãe, os meus amigos, dizem para mim, que só vai ter futuro, quem estudar alguma das carreiras, está, né, aí na ciência, né, da matemática, enfim, por conta da sociedade digital, e eu reparei no livro, assim, que você pontua, né, achei muito interessante a expressão que você usa, em relação a profissões, né, não são as profissões que, que dão dinheiro, né, são os profissionais, né, que, podem dar dinheiro, assim, o que que você diria, para essa geração, que, tá aí, se ouvindo, né, e, mas com medo desse futuro, digital, como que uma pessoa pode ter essa perspectiva de ser muito bem sucedida, se ela não tem essas características aí, essas habilidades para percorrer um caminho mais nas ciências exatas? Olha, eu acho que, é, a ciência exata, é, eu, eu não sei ciência exata, eu, aliás, tenho, tenho, tenho déficits em, em relação a isso, e, num tempo em que você dividia, é, eu acho que isso continua, a formação em ciências exatas, ela é, eu, eu, eu diria que, do ponto de vista de escovar neurônio, é a que é a mais, é, diferenciada, ela prepara, agora, as outras coisas podem também te preparar, e o ponto é, é, ir estudar num lugar que te prepara para pensar, não necessariamente fazendo ciências exatas, é, pode ser que fazer história, pode ser fazer geografia, pode ser fazer desenho, mas, um lugar que te ensina a pensar, a outra coisa que tem é, é provado que, a gente pode ter, até o fim da vida, mais do que uma escolha, você pode ir mudando de profissão, você pode ir começando, fazer história, e, e, trabalhar em real estate, é, sabe, é, então, a, a, a primeira coisa é, escolher onde vai estudar, isso. Mas como que você reconhece esse lugar, Fátima, esse lugar que vai realmente te ensinar a pensar? Eu acho que você tem que tirar referências, de quem fez, você tem que tirar referências, conversar com o empregador sobre reputação, você tem que, óbvio que você tem uma coisa que entra, é, se você tem dinheiro ou não, porque às vezes você sabe tudo isso, mas o teu orçamento te dá para um outro lugar. tem uma outra coisa que tem, durante a escola, dá para entrar em milhões de coisas, dá para fazer o complemento em estágios, então, assim, tem gente que começa a fazer estágio no último semestre, e aí, você vê a pessoa não preparada para a vida profissional, então, tem gente que começa do primeiro semestre, da empresa júnior, todas as empresas têm uma empresa júnior, todas as, desculpe, não empresas, todas as universidades, tem empresa júnior, tem centro de acadêmico, tem o centro de, então, eu falo, começa a entrar em qualquer uma dessas atividades, que é um exercício, é um exercício de trabalho em grupo, é um exercício de produção, de algum, não precisa ser uma produção científica, é uma produção de, sei lá, até trabalhar em Grêmio, então, eu vejo muito o caso das pessoas que começaram a, sei lá, a organizar Olimpíada, fazer coisa durante a universidade, ou ser assistente de algum professor, assistente informal, então, essas são coisas, a pergunta, volta para a história, todo mundo tem 24 horas, o que você faz com isso? Você pode ir na escritória, voltar e dormir, ou você pode fazer mais, para ficar mais pleno, então, essa intensidade, voltando naquilo, se jogar no escuro, essa é uma pessoa que se joga no esturo, que usa mais energia, para ter combustível, e para ter um repertório interno expandido, então, isso é uma coisa super legal, as pessoas têm medo, então, é muito interessante, ela tem medo de arriscar, mas é muito interessante, que se você se arrisca, você vai se testando, você vai se conhecendo, você vai tendo feedback, e você vai reduzindo o medo, para conseguir fazer mais coisas, quando você sair da universidade, quando você entra para um estário, então, eu acho assim, a solução, primeiro é, o que mesmo você quer fazer? Por que mesmo você quer fazer? Porque, às vezes, a gente tem desenhos, desejos infantis, que a gente mantém o desejo, e esquece de atualizar, esquece de ver, que a gente muda, com os anos, que a gente aprende, incorpora, então, é assim, é muito interessante, eu vejo algumas pessoas, que começam, e começam, várias coisas, porque eles estão testando, custa muito caro, eu não estou falando, nem do dinheiro, é da energia, de começar uma coisa, a iniciativa, assim, acabativa, né, Fátima, você está falando, muito do medo, né, dessa questão, de ter, acho que Thomas Mann, né, nos ensinou, que coragem contém, genialidade, poder e magia, né, e se coragem contém, genialidade, poder e magia, o que dirá que contém, o medo, né, que é realmente, o avesso disso, né, mas eu fico me perguntando aqui, Fátima, em relação a, a esses currículos, os cintilantes, né, que existem, né, que as pessoas idealizam, em relação aos líderes, e muitos deles tem, realmente, outro dia, eu peguei um que me surpreendeu, fui lá, ao LinkedIn dele, e ele estava lá, escola da vida, só isso, ele não colocou nenhuma escola, não colocou mais nada, mas ele já era, né, é mais ao concurso, assim, não precisa também discorrer, tanto sobre as competências dele, enfim, eu queria que você dissesse aqui, para a nossa audiência, se estudar, né, nas escolas de grife, ter, né, o chamado berço, né, você falou aí, né, de ter recursos, não ter recursos, né, ter um inglês impecável, até que ponto que isso faz diferença, hoje, num mundo que está buscando, né, numa sociedade que vem, aí, clamando por mais diversidade, por mais inclusão, por habilidades empreendedoras, enfim, como que está esse equilíbrio, aí, de forças nesse momento, para as empresas e para as pessoas, para os profissionais? Quando você olha, as empresas tendem a ser seletivas e olhar, fazer a curva ABC dos lugares que elas buscam, e é uma coisa, você pode falar, injusta, mas, isto acontece, acho que estes são lugares que, eu falei, acabam dando mais oportunidade, e acabam ensinando a pensar, acabam trazendo cases, acabam desafiando mais as pessoas. Agora, quando você olha, olha biografias, e olha histórias, você vê pessoas de todos os tipos, que estudaram em lugar, que não eram de primeira linha, e que, a pergunta é, o que ele fez mais? Então, você pode, ao terminar a universidade, ter alguém que tem tudo bonitinho, e alguém que tem um lugar menos diferenciado, mas que brilha, e que tem a energia, a vontade, a garra e tal, e você pode ter lugar para as duas pessoas. Agora, a pergunta é, o que estão procurando? E o que cada um tem? É essa a diferença dos lugares? Eu acho que tem oportunidades. Uma segunda coisa que eu falo é, você tem muitos lugares em que, sei lá, eu estou no INSPER, há 10 anos, estou lá na, 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 comissão externa de avaliação. Um grande problema do INSPER no começo era que ele era uma escola de pessoas ricas, e não dava diversidade, então, o aluno entrava, ele só tinha iguais, e um grande batalha foi aumentar a capacidade de trazer gente do Brasil inteiro, como trazer gente do Brasil inteiro, como, como trazer gente de todas as classes sociais, a gente fez uma batalha para ter bolsas de estudos, então, o número de bolsas é super grande, é uma escola not for profit, né, mas, além disso, ela tem gente que investe, e a gente tem hoje, um número super grande de bolsa, e tem um número super grande de gente do Brasil inteiro, do Norte, da Oeste, Sudeste, Sul, e foi criado, tem dormitório, tem, e que, isso que eu falo assim, é uma experiência, como que você fazer um Brasil que dá certo, como que você fazer, como causar impacto, né, Fátima, porque, por exemplo, por exemplo, a gente tem lá, a pergunta era, como ter olheiros para quem a gente vai trazer? Tem, por exemplo, que era filho de empregada, que não tinha dinheiro para nada, nem para, e você olha, você vê a transformação, e você vê o que tem, então, eu acho que a gente tem que aumentar mais essas oportunidades, tem que parar esses preconceitos, e essas pessoas, eu acho que, assim, o problema não é de onde ele vem, é qual a energia, e para onde ele vai, o que que ele mira para ser, isso faz a diferença, isso eu encontro, isso eu encontro nas pessoas, tem muita gente que tem todo o recurso, e que não tem essa energia, e tem o outro que consegue mais, parece que eu estou falando uma coisa meio de para-choque, de caminhão, mas eu acredito nisso, faz muito sentido, eu acredito nisso, eu vejo isso, então, só que o que eu acho que a gente tem que fazer, é incentivar essas pessoas, a terem mentores, a gente tem que, inclusive, pensar, o que que eu estou fazendo, eu estou mentorando alguém, mentorando alguém, sei lá, filho da empregada, não precisa ser distante, pode ser próximo de você, quando você é mentor de alguém, na verdade, você também aprende muito, imagina que para os alunos do Easter, que venham de famílias, com condições mais privilegiadas, também tenham muito a aprender, aí com esses outros que não venham, mas deixa eu entrar aqui, Fátima, num capítulo outro, porque eu vejo que, quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, e eu estou olhando aqui para o relógio 1936, e vi aqui a pergunta do Manuel Gomes, porque ele está muito interessado em saber, gostaria que você comentasse, dentro dos contextos, ele fala que dentro do contexto de possibilidades que parecem infinitas, imagino aí de carreira, como é que se faz para identificar esse verdadeiro chamado, as verdadeiras oportunidades, como que você realmente, pelo que eu interpreto aí, da pergunta do Manuel, consegue enxergar com clareza o que é para você, independentemente de todas as portas, de todas as janelas que estão abertas, e infinitas possibilidades, como ele diz. Tem algum exercício? Olha, a primeira coisa que tem é, você tem muitos chamados explícitos, e que a gente, na verdade, de frente ao chamado explícito, a gente faz que não está ouvindo. Chamado explícito, de alguém ser, esses casos que eu falei de você ser convidado, e como você reage frente ao chamado explícito. Tem até uma ponderação aqui, perdão por interrompê-la, tem até uma ponderação da Denise Damiani, que também está nos ouvindo, e que ela fala, quanto mais se faz, menos medo. É, ela está falando, eu concordo com ela, e é a minha teoria, e eu achei, assim, eu falo que eu passei a vida tendo medo, medo, né? E aí eu descobri que isso era meu combustível, quanto mais medo eu tinha, mais eu me preparava para as coisas, e eu ia em frente. Então, eu acho que isso. Agora, voltando na do Manuel, eu acho que a primeira coisa é arbitrar o que está explícito. A segunda coisa que tem é identificar o que eu quero, conversar com você mesmo, então, porque muitas vezes a gente tem medo de parar para pensar, a gente não faz isso. Eu uso uma expressão muito engraçada, engraçada, assim, você vai entender o que eu falo, que é como você, quando é convidado para a festa, você vai, sai, comprar alguma coisa, ao invés de pegar, abrir o guarda-roupa, ver o que você tem, e arbitrar. Esse é um exercício que eu falo, eu estou usando uma imagem de guarda-roupa, porque é óbvio, mas a gente abrir o interno e falar que eu quero mesmo isso, é uma coisa que a gente acaba não fazendo. ou acaba perguntando para o outro, o outro não sabe se você não começa com você. Muita gente o vejo. Então, quando ele pergunta aqui como identificar o verdadeiro chamado, começa com isso, o que eu quero mesmo, para onde eu quero mesmo. E aí, não esperar ser segunda, terceira, quarta coisa. Tem a ver no nosso conhecimento, né? O terceiro é aumentar, ter algumas pessoas que você tenha como mentor. No meu tempo, quando eu saí de universidade, isso não existia. Quando eu comecei liderança, isso não existia. Eu nunca tive, assim, alguém que me pegou na mão, tire chefes, não tive? Que eu, hoje eu chamaria de mentor, mas eu acho que isso é escolher alguém. Eu recomendo escolher mais de uma pessoa para conversar. Então, essas coisas ajudam a identificar a verdadeira oportunidade. E os mentores, de preferência, aqueles que fazem a gente falar, porque ao você falar com o mentor, você tem que falar em voz alta e você se ouve. Muitas vezes, a resposta não é do mentor, é tua. É meio óbvio, mas é isso. Essa busca da voz interna, né, Fátima? Fátima, como que, será que as empresas, hoje, elas podem, o que elas podem fazer? Essa foi até uma pergunta da Nathalie Trutman. Como que as empresas podem mobilizar as pessoas para que elas tenham comportamentos de excelência? Porque nós vemos muitas pesquisas que mostram que o nível de produtividade, né, e de comprometimento com as empresas fica muito maior no C-Level, né, mas agora, na pandemia, nem tanto, né, algumas pesquisas da McKinsey também mostram que, né, houve um abalo aí nesse comprometimento, né, até com o fenômeno chamado de OLO, que é, you only live once, né, você só vive uma vez, então por que que eu vou ficar aqui, né, dando toda a minha vida para a empresa? E como que é para, sabe, o que que elas podem fazer, o que que os líderes de hoje podem fazer para mobilizar as pessoas a ter comportamentos intraempreendedores, a buscar o auto aperfeiçoamento e excelência? olha, eu acho que tudo começa do, de você ter ligação, propósito e estilo, o estilo da liderança que te engaja, então eu acho que os, o que eu vejo as pessoas, a grande pergunta é, você está feliz, você não está feliz, isso e por quê? Então, às vezes você está feliz e não está feliz, independe do trabalho, tem alguma coisa tua, aí não dá para resolver, mas quando é, trabalha, como é que o líder pode fazer, como é que ele pode engajar pessoas no, no, em trabalho coletivo, em projetos, em fazer, tem muito, tem, tem, tem muitas coisas, a primeira é, como que você tem a comunicação, os rituais de comunicação, de envolvimento, os segundos rituais de feedback para desenvolver pessoas, as terceiras, o momento para ouvir, porque às vezes as pessoas não querem nada, elas querem um espaço para estar conversando, a outra coisa é, são as características, eu acho que de, as empresas que, que eu acho que estão comprometidas, você vê isso acontecer, empresa, ela ter, o programa de mentoria, ter o programa de, de ter alguns rituais de conversa, ter agora, durante a pandemia, alguns rituais de, tem até software que você faz, eu achei interessante, outro dia eu vi um software que ele junta, faz pessoas se juntarem por 30 minutos, aleatório, ele junta A com B, A com Z, para as pessoas conversarem, e que não tem a ver com, só a função, então, eu acho que assim, os líderes, eles têm que pensar como é que a gente está, o que que a gente tem que fazer para as pessoas estarem mais engajadas, como é que está o trabalho, e não é só a cobrança, às vezes a meia hora que você para para conversar, você ganha depois, porque não adianta fazer que não está acontecendo nada, para isso, eu acho que é, é uma consequência e ter também uma coisa assim, se falar, as empresas têm, as empresas que são, têm que ser leves, então, elas não podem, elas têm que ver quem que não está bem, ou que não está dando certo, que é melhor não estar no grupo, porque ela está prejudicando todo mundo, às vezes elas não olham, isso também, o tirar alguém que está prejudicando o grupo, é bom para todo mundo, então, isso é uma coisa que a liderança tem que fazer, uma das perguntas que eu faço muito para líderes, do que você se arrepende, o que você gostaria, o que você se arrepende de não ter feito, então, é engraçado que uns 80% dos líderes falam para, a resposta para isso é que eles contam situações onde eles deveriam ter trocado alguém, tirado alguém que estava fazendo mal para o grupo, que quando ele fez, ele demorou tanto, quando ele fez, o grupo todo, ele via que, ele achava que ninguém estava notando, e o grupo todo estava esperando que ele fizesse alguma coisa, e ele não fazia, então, isto é uma coisa que é olhar, então, é olhar quem está desempenhando bem, e não ficar postergando, né? Ficar postergando, então, o que fazer é fazer uma avaliação, como reter, eu tenho sofrido com isso, porque nesse período, muitas vezes, você tem, o mercado, quer dizer, o meu trabalho é fazer executive search, muitas vezes, eu perco gente para o mercado, né? Então, dá um super dor, mas você vê, quando isso está ligado a desenvolvimento, você vê isso como uma coisa em ordem, né? Até eu falo que é selo de treinadora, né? Agora, 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 estou preparando para trabalhar, isso. Fátima, você vem, né, de um tempo em que não haviam muitos modelos femininos, né? Você dedicou aqui um capítulo inteiro do seu livro, também, para falar dessa questão de liderança feminina, né? Hoje, é um tema que está muito mais em voga, né? E eu queria entender, assim, da sua parte, como que, quem foram as suas grandes referências, né? E que conselhos em especial, assim, que você daria hoje para as mulheres que estão começando e querem se tornar líderes? Olha, eu sou de uma cidade de interior, então, eu tinha, o primeiro modelo, quando você pergunta modelo, o primeiro modelo foi uma tia minha, tia Diná. Da onde, Fátima? De Assis, eu sou. De Assis. Minha tia tinha um escritório de cópias heliográficas, então, assim, era um tempo que era uma prancheta, um negócio lá, então, ela atendia empresa de luz, prefeitura, todo mundo que construía, ela era o único lugar em Assis que fazia isso, então, era super, eu achava ela o máximo, super chique, é uma coisa simples, assim, eu nem sei por que que não continuou, e ela depois casou e mudou, a profissão foi ser professora, diretora, e fechou o escritório, veio para São Paulo, mas ela foi o meu primeiro modelo que eu achei, assim, de empreendedora, ela, minha outra tia, Terezinha, e até a minha mãe também, minha mãe, mas que era com costura. A segunda, e depois eu não tive, não enxerguei nada mais, a segunda que eu vi foi a minha, uma professora que eu tive, que me chamou para se fazer estágio com ela, que era Cecília Witter Bergamini, que eu fiquei super feliz que uma amiga minha da PUC conseguiu o endereço dela para eu mandar um livro agradecendo. Ela era inteligente, tinha uma visão global, ela falava de mundo numa época em que a gente não falava tanto, ela trouxe um teste para o Brasil que ela fez, que chamava Life, que era o máximo, e ela era a única pessoa que falava em avaliação de desempenho, então todo mundo chamava, e eu acabei, por conta dela, mas aí era um modelo intelectual, de curiosidade, de destaque, por conta disso eu acabei sendo convidada para dar aula em universidade com 23 anos, por conta de eu ter trabalhado com ela. A terceira na vida, daí na vida executiva foi, não tinha mais, daí eu olhava modelos masculinos, é engraçado, eu olhava o modelo masculino que era quem eu tinha, e na Sharpe eu tive, quando eu estava na Sharpe no Grupo Matrim, eu olhei uma pessoa que eu achava, assim, o máximo que era a Kali Fiorina, que era da TIT, ela se relacionava com o meu chefe, que era o Gil, que era a presidente de lá, e ela era super. Então, eu achava, assim, ah, então, para mim, foi o exemplo que eu via de, ela foi a primeira figura, a primeira que chegou na, na, no grupo de, no topo de executivos, né, de CEO, ela foi da TIT, depois foi da HP, engraçado, eu li o livro dela, e o livro, se alguém não leu, eu acho que é legal, você começa a ver, ela começa contando a cena que ela entrou na reunião de, de conselho, foi a reunião que iria demiti-la, então, ela começa o livro contando isso, que eu acho que, assim, é, é notável, é, agora, é engraçado, eu achava ela é o máximo, hoje eu vejo, assim, ela era do Partido Republicano, então eu falo, meu Deus, e era a minha ídola, né, então hoje eu já não, então é, é interessante, essas, é, eu acho que depois eu comecei a ver todo mundo, que as pessoas começam a ver as, as que aparecem, né, hoje eu estou olhando muito mais essas CEOs jovens no mundo digital, né, mas são necessários realmente esses modelos, né, assim, para, para, você olha o que que eles fizeram, né, e quando você, eu gosto muito de ler biografia, então, quando, eu não tive como modelo, eu, se eu estivesse falando agora, eu estaria mentindo, mas, assim, a Trátia, eu falo, meu Deus, quando você olha a história dela, era um, é dura e tal, mas, que, que ela fez, né, ou agora a Angela Merkel, na Alemanha, né, eu acho que você tem que olhar, você tem que ver o que que tem para aprender com eles, a Angela, na... Mas o que que as mulheres ainda têm que aprender para chegar no topo, Fátima? Eu acho que tem que aprender primeiro a, é uma coisa, tem uma coisa que a, a Cheryl, da, do Facebook, fala muito, que é, a gente sempre acha que não está preparado, a diferença entre mulher e homem, a mulher acha que não está preparada, o homem não acha isso, o homem, ele vai, então, a segunda é, senta na mesa, né, não fica, entra, assume o papel, então, essa história de, aqui eu não estou falando de, de personalidade, de ser narcisista, de entrar, eu estou falando em, em, em dar o passo a mais, né, e buscar ajuda, eu acho que, hoje em dia, eu vejo muito diferente do que antes, porque hoje você vê a voz ecoando, todo mundo falava, síndrome da impostora, todos os, todos os processos psicológicos, que todas as, executivas passaram na vida, e tiveram os medos, você vê que eles são comuns, e, e, e tem um grupo, é, de muito mais, é, possibilidade de estar ajudando, de homens e mulheres, muito engraçado, a gente fez, a Denise, que está aqui, é, com a Denise, com a Maria Fernanda, duas colegas, a gente participou com o IBGC, com o WCD, de um grupo de preparação de conselheiras, e, é, a gente escolheu mentores e conselheiras, e os mentores, no começo, falavam, mas como é que vai ser, né, eles olhavam e não sabiam conversar com a, é, muito interessante você ver a cena no dia 1 e a cena no dia 12, na 12ª reunião. Qual a diferença? De conseguir ter uma agenda. Segundo, esta pessoa que fez esse processo passava a ser o ativista a favor da mulher, isso a gente começou, sei lá, 12 anos atrás, então, começou a ser o ativista a favor das mulheres, então, é um processo cumprido, né? Esse processo de aproximação ajuda, a quebrar esses estereótipos, os preconceitos, né? A recomendação é encontra um grupo, encontra um grupo, encontra alguém, speak up, né, divide. Bom, tem uma pergunta aqui da Mara Schild Vieira, que é filosófica aqui, Fátima, né, ela fala que esse momento, né, nosso momento está trazendo, né, muitas rupturas e muitas dimensões, né, e ela gostaria que você comentasse sobre a atenção, e aí ela coloca atenção com letra maiúscula, né, a atenção, como uma alavanca de mudança. Como você responderia, então, aí, a Mara, Fátima? Uau, 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 Mara é minha amiga de PUC, fez PUC comigo. Eu, atenção, na minha, na minha interpretação, a atenção, eu coloquei na minha estrutura de livro como um fator interno, né, então, eu acho que essa ruptura, estou pensando porque eu estou pensando onde chegar, né, ela, acho que tem várias dimensões aqui, eu acho que as pessoas repensaram valores, repensaram objetivos, repensaram o que querem fazer da vida, e o que eu acho que é a preocupação aqui é quando que você volta para falar quando que isso te limita, quanto que isso te bloqueia para a ação, ou quando que isso é temporário, porque o que eu sinto que tem rupturas de perdas e de dor, que elas, na verdade, elas fazem você mudar de caminho, e tem rupturas que elas te reduzem a energia por um momento, mas você pode trabalhar para voltar, e você pode identificar que a continuidade do caminho é o que você quer, então eu acho que o principal ponto que eu vejo, que eu diria, é uma pergunta punk, a da Mara, porque o que eu sinto é como é que você pode olhar os teus objetivos de vida e como é que você pode repriorizar, ou como é que você pode prestar atenção e ter cuidado mesmo, se a situação exige que você postergue algumas coisas, postergue alguns planos profissionais, faz isso, não vai, eu acho que isso aumenta a energia para você voltar a se reposicionar, e uma coisa eu tenho certeza, não dá para ter pressa, em algumas coisas ligadas à ruptura, não dá para ter pressa, às vezes você tem, você é rápido, você consegue dormir e acordar, e no momento você fala não consigo, ou estou precisando de ajuda. Então, a pergunta aqui é preciso de ajuda, preciso de pausa, escovar neurônio, preciso de mudar minha prioridade, então, acho que a primeira coisa e a atenção, alavanca para mudança é isso, é se levar a sério, aqui se levar a sério não é fazer mais, é escolher o melhor, né, é isso que eu acho que eu faria. que jeito lindo de terminar a nossa live, Fátima, com essa reflexão, assim, no mundo de tantos estímulos, né, e tantas escolhas, né, com tantas infinitas possibilidades, e que pede, né, sempre que as pessoas estejam on, né, produtivas, e que cheguem rápido, né, a algum lugar, assim, eu entendo aí do que você está recomendando a Mara e aos nossos ouvintes aqui, a nossa audiência, é respeitar a sua própria história, né, a sua trajetória, se dar o direito, né, de fazer essas pausas, de reconhecer que não está bem, né, e de ter essa audição aí muito atenta para a sua própria essência. Queria super te agradecer, assim, um privilégio aprender um pouco mais aqui com você durante essa hora que voou, né, me dá vontade de fazer muitas outras perguntas, imagino que para nossa audiência também, agradecer a Companhia das Letras, recomendo muitíssimo O Que Faz a Diferença, o livro da Fátima Zorzato, que tem histórias bárbaras aí, de superação, e algumas entrevistas deliciosas também, que ela fez com grandes personalidades, grandes executivos aí do nosso tempo. Agradeço a todos que estiveram conosco aí nessa hora, né, porque o tempo é sempre o bem mais precioso que todos nós temos, e desejo a todos uma ótima noite. Fátima, por favor, as considerações finais ficam com você. Eu queria agradecer muito você, a Companhia das Letras, acho que foi ótimo, e eu queria terminar, posso gastar um minuto mais, eu queria terminar dizendo que das pessoas que eu entrevistei, tem uma pessoa que eu estou ainda tentando realizar um sonho, que ela é a animal, que ela é a corredora, e o sonho dela é ser passeadora de cachorros, eu estou tentando chegar no Luciano Huck para ver se eu consigo levá-la lá, então isso é, quando a gente fala de tentar fazer o bem, isso é, queria dividir com todo mundo se tiver alguém que tem algum link para ajudar, esse é o meu sonho. Olha só, a Fátima é incansável e com sonhos, os sonhos que nos nutrem, que nos mobilizam, seguir realmente em frente, assim, fica o recado, assim, vou colocar serendipite aqui na nossa live para que realmente alguém leve essa mensagem e que esse sonho possa ser realizado. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, uma ótima noite a todos. Obrigada.